E aí, galerinha, quem tá aqui comigo? Eu! É o Enzo, é. Augusto Enzo e o Paulinho Venzo. É. Vamos lá ver aqui. Você tem que pagar o Augusto. Esse aqui tem que pagar. Todos tem que pagar. Vamos lá. Começar. Tem que pular. Pular. Vai chegar. Um sangue aí na parede. É, sangue aqui, esse jogo é pesadão. Eu tenho uma perna só. Pronto, beleza. Próxima. Não, Paulinho cruzou a perna ali. Próxima. Vamos lá. A roleta aí. É, ganhou uma mágica. Vou botar no Halloween. Já passou. Vamos lá. Tem que pular. Tem que pular. Tem que pular. Dá double jump. Dá dois pulos. Tem que pular. Do outro lado. Pronto, viu? E depois tem que pular. Ih, tem negocinho que atira ali, ó. Viu? E depois tem que pular. Aí, ó. Tem um negocinho ali que destróp. Destróp mata, né? Negocinho vivo. Agora o Gusto tá indo bem. É. Ainda pegou, não. Ai, mas tem um chumbasso. Chumbasso? É, o que o Chai falou. Mas tem chumbasso do Chaves? Ai, quase que tu morreu, Gusto. É, eu já tinha aí, ó. Deu um beijo nos espinhos. Será que você quer vir pra cá? Vamos lá. Ai. Que burro. O que tiveram pra eles? Errou. Errou. Mas que burro. Olha quem chegou. Ih, morreu. Moreu. Eita. Tô pescando? Tô pescando? Tô pescando? Tô pescando? Tô pescando? Tô pescando? Aí, ô bichão, aí, ó. Pular aqui. Aí. Ai, 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 ai. Caraca, eu tô pagando Agora tem a Jade aqui agora pra gravar a gente com a gente Tem lá, não tem a Jade não Vareja Quanto? Rua? Pra onde? Pra lá É É pra lá, tem que andar pra lá Você voltou pra onde eu tava Meu Deus Ai, tomei Foi em cadeira hein, Ana Depois tem que pular Pular, pular, pular de um lado pro outro Nossa, dá um olhar Vamos lá Vem de novo, vem de novo Não, agora vem de novo rapido Foi bom Tem uma língua hein Brincadeira hein Aí Olha Propaganda Propaganda é a alma do negócio Tenta de novo né Vem de novo, vem de novo Vem de novo, vem de novo Agora eu acerto pô Agora eu subi Brincadeira Propaganda aí de novo aí ó Tô ficando chato dessa propaganda hein Direto Vamo lá Não, papaganda não Agora vai, agora vai, agora vai Ok Foi, falei que ia ir E ganhamos a menina Bora Próxima Próxima é o cocô Olha Aaaaaaah Vacaú Bora Bora Bóra Vacaú, 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 vacaú Tá bom, vaca mole Vaca mole Vacaú Não vai nada, cara Para de agora meu jogo Olha lá, olha lá, olha lá O bicho nem consegue pular, mano Tomei Estou muito distraído Esse jogo está te enganando Está mesmo, está me enganando Está me enganando também Falar em Jogo que está mais travado do que O jogo do Rayman Do que minha calculadora O computador da Xuxa está melhor do que esse meu computador Está no meu calculador aqui Não é? É mesmo Para de ficar mudando a foto dos apps A gente precisa de patrocinadores Está difícil o computador já Já perdeu A vida já foi Já está nas últimas Essa minha calculadora Gráfica Calculadora gráfica, gostou? Sim Calculadora gráfica Patrocina ali O que você quer vendo a gente A gente vai patrocinar ali Não Já pode Patrocinar a gente né É O computador enganou a gente É O computador está enganando a gente Está travando mais do que o laptop da Xuxa Enganou a gente Olha que o laptop da Xuxa Está mais rápido do que o destino Enganaram a gente Enganaram a gente Que tirou aquele negocio que funciona e botou o negocio que não funciona e botou no dedo É verdade É isso que eles queriam É, eles queriam roubar mais peças É difícil daqui hein É, o cara trocou de negocio, tirou o seu que funciona Ele enganou a gente Vamos lá, vamos lá Ele falou que ele ia consertar Mas eu não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos Aí temos uma novidade, não temos Enzo? Tem Sabe qual é a novidade? Não sabe? Sabe quem criou o canal? Gente! Não, a gente já tem canal Sabe quem criou o canal? O Paulinho O Paulinho criou o canal, gente O Paulo Lima Paulo, você não é teu... Perdão Paulo Lima Com a linha Parolulina Pro vault A linha Parolulina aqui A linha Parolulina Pornulina A killing Eita repar Guy O que está falando aí, cara? Bem, galera, aí ó Sei que eu não tenho inscritos Ai, eu tenho muitos inscritos, né? Tem um pouquinho É, mas aí o escrito que eu tenho, tem um que gosta, que é meu fã número 1 Eu Tem meu fã, que é meu fã número 1, que é o Enzo Né, Enzo? Não é meu fã número 1? Sim O que importa é que o Enzo goste, né, dos 21 vídeos, né Então eu estou feliz Mas não é propaganda de novo Que cadeira, hein Sai, sai Sai Mas a novidade é que Paulo Lima criou um canal, viu É, é gameplay também Quem puder, lá, se inscreva no canal dele Vou botar na descrição aqui o canal dele Tá, galera? Pra divulgar o canal dele aí E tem umas paradinhas aí que as pessoas que curtem aí também Curtem um negocinho estilo... Estilo não, né Bota umas musiquinhas, umas musiquinhas de funk aí pra animar e abalar A balada da galera que gosta de uma balada Faz umas edições dele Já que o povo gosta, né Um monte de gente gosta Eita Eu gosto do vídeo do rosto E aí, olha lá, caindo, caindo, caindo aí Viu, o Enzo gosta dos meus vídeos, então Estou feliz porque o Enzo gosta dos meus vídeos É importante, entendeu O importante é que ele gosta, né Sim Mas é isso aí, galera Tá, eu vou botar na descrição aí o canal do Paulo Lima Todo mundo sabe que ele é meu irmão Tá aí comigo na peleja aí, na batalha Olha o sangue Olha o sangue Eita terra Outro sangue na parede O que eu posso, eu vou fazer, né Divulgar Então é uma família, que é uma irmandade Então a gente tá Aí, o atalho da árvore Olha a árvore, mole Que árvore, o que, cara? Aperta da arma ali Armadura não, cara É arma Vai trazer mais do que pro cara, ô Paulo? Nada aqui Ele vai trazer os negócios doidos aí dele aí Que ele gosta Ou se tem os maluquinhos também que gostam Também Tem sempre os doidos que gostam dos negócios do Paulo Brincadeira, Paulo é sucesso no Viva Vídeo, cara Eu gosto mais do Vídeo do Gusto É, meu fã aqui, o Enzo Meu fã, o número 1, o Enzo, meu sobrinho, preferido Né? É O importante é que o Enzo gosta, né? É Então tá bom, tô bem Mas ele nunca Esse beijinho nunca perde vida É, e agora tá bugado aqui, ó Agora vamos lá O beijinho nunca perde vida Por que esse nunca perde vida? Ô, galerinha É Se quiserem recomendar jogos Mais que seis jogos pra minha calculadora gráfica, hein? Não vem com esses jogos aí de antigo 7, não Esses jogos aí mais atuais não Que minha calculadora gráfica não funciona não Não pega não E esses jogos já tá mole pra gente Esse jogo aqui já tá difícil de rodar É Na verdade, esse jogo aqui tá Eu rodei no meu tablet Meu tablet não é bom, né? É Entendeu? Entendi Meu tablet não é bom Então Se meu tablet não é bom Aqui Eu gravei no tablet Passei pra cá Meu computador Eu compro o Teguera Tão uns joguinhos maneirinhos Vocês viram no canal aí Mas É Melhor evitar, né? Tamo aí, né? Tamo junto É Dá tchau pra galerinha Tchau galerinha Não esquece de se inscrever É Quem não é inscrito De curtir, se curtiu É Já? Já Vamos lá Vamos aos cem inscritos Tchau 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 Tchau